Rapaz, é a coisa mais linda que eu já vi na fase da terra Aí você olha o que ali, você vê esses dois morros E você pensa logo no que, papá? A mãe terra está aqui deitada Porque dá pra ver ali, ó, saindo pra fora os dois seios da mãe terra ali, papá E se você fizer a conta, se ali tá o seio Você vem descendo aqui, pra barriguinha dela Pra encontrar o que, papá? Uma gruta Eu não sei onde está essa gruta da mãe terra Porque se você tá ali fazendo a conta, nós estamos bem aqui perto É puro amor, papá, é pura energia Que lugar mágico Mustafa